Depois de caminhar, Melon estava caminhando por a cidade inteira. Nossa, por que será que eu não tenho nada para fazer? E aí, Melon? Ei, aí? Quem é você? Meu nome é Pumpkin. Ou seja, português é abóbora. Meu nome é Melon. Ou Melão. Se quiser me chamar de Melão, tudo bem. E aí, Melão, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Quer ser meu amigo? É claro. Não é só eu, não. Eu trouxe meus amigos Corn e Apple. E aí, Pumpkin? Quem é esse cara aí? Eu fiz amizade com ele. Ele agora é o nosso amigo. O nome dele é Melon. Querem cumprimentar ele? Eu quero, eu quero. Então, podem cumprimentar. Olá. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Corn, ou seja, milho. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Melon. Olá. Meu nome é Apple, ou maçã. Prazer em conhecê-lo. Melon e seus amigos se conheciam, já. Eles se divertiram. Ei, que isso? Ai! Ah! Entendi, já. Essas são pra gente curar, nossa. Pai, meu cabelo! É, então, Melon, esqueci de falar um negócio sobre a maçã. Quando alguém encosta no cabelo, ela perde. Mas ela nasce e volta? É claro, né? É uma boa pergunta. Eu acho que tá vindo de algum lugar, eu acho. Com licença? Quem é? Ah! Mano! Mano, no céu! Você não vai acreditar o que tá acontecendo. Tá rolando uma guerra aqui! Tá rolando uma guerra aqui! Nossa, uma guerra, tomato! Tomato? Um tomate! Bom, eu sou o Tomate. Não tenho tempo pra explicar pra vocês. Precisamos sair daqui. Eu só sou um peixe, só. Meu Deus do céu. Pra dar uma dica, é só vocês subirem lá em cima pra tentar sair desse lugar aqui. Meu Deus do céu, tô sem problema. O que é que isso é isso? É a guerra, eu acho. Eu sou o Robô. Eu sou o Robô. Eu sou o Robô. Ah, e aí, galera? Beleza? É. Eu só tava brincando, só, sabe? Ah, e aí, Robô? Eu sei essa risadinha. É verdade. Ele é do bem mesmo. Vem aqui. Vai ter alguém que vai te esmargar aí. Ah, não se preocupe, galera. Relaxa, galera. A não ser se tivesse... Hum... Alguém gigantesco, assim... Que é um... Um vilão, assim... É... É tipo assim, né? É por causa que... Que eu também, eu acho... Olha, eu acho que é melhor você olhar, hein? Hã? É... Falei, isso é demais. Jesus amado, o que que foi isso, bicho? Esse é o Melon, vilão... Melon gigante. Ele tem nossas formas, mas ele é o vilão. O que que nós faz aqui? Já sei. Vamos pegar... Vamos... 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 Flutuar... Um bloco? Mas pra que vai servir um bloco? Ah... Melon, tem certeza que é uma boa ideia De eu me segurar aqui? E eu tá colado minha cabeça aqui? Relaxa, galera. Vai dar tudo certo. A gente dá um plano nesse cara aí, porque ele quer... Eu vou pegar vocês. Ah, eu não quero ver vocês. Ah, eu não quero ver não! Babassupido! Babassupido! Vamos subir! Melon, seus amigos foram a um outro lugar. Ah, que droga! Mas eu vou pegar vocês... Ah, que droga! Mas eu vou pegar vocês... Ai... Melon, você tá bem? Eu tô bem. Vamos dar um jeito daquele gigante pra acabar com ele. Vamos! 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 Vamos!